Já faz algum tempo que o mundo passa pela epidemia do coronavírus, mas que só agora com a vacinação podemos respirar mais aliviados. Mas a mais recente pandemia não é nem de longe a mais antiga, sendo algumas delas como a peste negra, a gripe espanhola, a febre tifoide e a varíola, causado danos no mundo inteiro durante séculos. Sendo esta última erradicada somente com a vacinação, tendo seu último caso registrado em 1977. Sendo considerada erradicada pela OMS somente em 1980. Porém, ela vem causando mortes no Brasil desde a chegada dos europeus, quando ela era usada como arma biológica para infectar os índios, que como tem um sistema imunológico fraco, logo morriam até mesmo de gripe, sarampo e outras doenças. Tendo a varíola atormentado o mundo e o Brasil por várias vezes durante os séculos. Tendo um desses surtos chegado até Solânia e atormentado toda a população, espalhando um clima de medo e morte em toda a cidade. E este fúnebre caso está diretamente ligado a uma das figuras mais emblemáticas da história do município, Tancredo de Carvalho. Mas quem foi Tancredo de Carvalho? Tancredo de Carvalho nasceu em 17 de junho de 1901. Ele foi jornalista fundador do jornal Correio de Moreno, Brasil Novo e Jornal da Paraíba. Foi presidente da ASPEP e primeiro prefeito de Solânia. O pai de Tancredo era Belmiro Torres da Costa, ele era exportador de fumo de corda e como exportador ele costumava viajar para Belém do Pará. E lá ficava tempo para fazer seus negócios até que foi acometido pela varíola. O pai de Tancredo de Carvalho morreu no dia 1 de novembro de 1906 na pensão onde estava hospedado. Já em Solânia, Tancredo ainda criança brincava no quintal de sua casa, quando surge o seu tio, José Tancredo de Carvalho, na cozinha com um telegrama. Ao mesmo tempo que o abraçava, ele ouvia o grito de sua mãe ao receber a trágica notícia. Sua mãe, Maria Augusta da Conceição, decidia em diante não sair mais de casa e todos os dias exclamava pedindo adeus para que morresse como seu falecido esposo. Logo as malas do pai de Tancredo chegaram e como já havia mencionado, a varíola se transmite através de pessoas ou objetos contaminados pela varíola. Dias depois de chegar os objetos de seu pai, começava a se manifestar no povoado a terrível epidemia de varíola. A epidemia de varíola causou morte, luto e sofrimento, espalhando uma onda de pânico e desolação que infestou o ambiente do ainda povoado. A epidemia de varíola causou morte, luto e sofrimento, espalhando uma onda de pânico e desolação que infestava o ambiente do ainda povoado. Toda a família de Tancredo foi levada para os ranchos. Numa noite prevendo sua morte, a mãe de Tancredo chamou mais suas irmãs para dar-lhes um último adeus e dar suas recomendações, já que se encontrava em estado grave e seria transportada para o rancho de palha que lhe fora destinado. Com todo o rosto inchado e cheio de bolhas, afetado pela varíola, chorando foi acompanhada por alguns parentes até o rancho de palha, onde dias depois morreria. Além da morte de seus pais, a varíola também levou uma prima, uma tia e uma irmã. Sobreviveram três irmãos, José, Maria e Tancredo, tendo seu tio, o constituado comerciante povoado, passado a criar os irmãos até a sua morte. Eu gostaria de agradecer e citar como fonte desse vídeo o livro do professor Fôfago Costa, um olhar sobre Tancredo de Carvalho e outros solanenses. Eu gostaria de pedir para que quem chegou até aqui curta o vídeo, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Eu gostaria muito que vocês dessem um like porque isso ajuda o canal a se manter. Gostaria que dessem seus comentários, suas críticas e suas opiniões. E se puderem, deem suas sugestões de vídeo. E mais, eu quero pedir para que vocês compartilhem nas suas redes sociais. Seja no Facebook, Instagram, WhatsApp ou qualquer outra mídia que você puder compartilhar. Quero agradecer a todos e pedir para que continuem assistindo os outros vídeos do canal. Até mais!